E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta segunda-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dá-nos a graça da obediência e da docilidade à Palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos meditar e refletir este Santo Evangelho de hoje, desta segunda-feira. As multidões se reuniram em grande quantidade, e Jesus começou a dizer, começou a ensinar o quê? Ele disse que esta geração é uma geração má. Ué, mas por que Jesus diz que é uma geração má? Onde está a maldade? A maldade está em quererem um sinal. Um sinal para crerem. Algo extraordinário. E Jesus era o próprio sinal, a sua palavra, a sua mensagem, o seu Evangelho. E as pessoas queriam ver sinais miraculosos. Mas Jesus condena esta atitude. Este Evangelho de hoje nos mostra que, assim como Jonas, ele foi um sinal para os ninivitas. Jonas começou a pregar na cidade de Nínive, dizendo que se as pessoas não se convertessem, a cidade iria ser destruída. E as pessoas se converteram, mudaram de vida, a partir da pregação de Jonas, a partir do alerta de Jonas. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus é um sinal para nós. E Jonas, ele foi um sinal apenas pelas suas palavras. Os ninivitas, eles ouviram Jonas e creram, mudaram de vida. Deste modo, Jesus é um sinal para nós, pela sua palavra, pela sua mensagem. É nela que nós devemos crer, não ficar exigindo que ele fique realizando milagres. Para que a gente se fundamente na nossa fé, dizendo, ah, se não acontecer isso, a gente parece que fica desafiando a Deus. Eu não vou acreditar se não acontecer isso comigo, eu pedindo acontecer do jeito que eu quero. Ou seja, você quer um Deus que realize a sua vontade. Você quer um gênio da lâmpada, que você raspando ali a lâmpada, realiza os desejos e pronto, está tudo realizado conforme você quer. Não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera de nós obediência. Olhemos para a vida dos santos. Obediência a sua palavra. Nos colocarmos a serviço de Deus. Para que se realize em nós, não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Olhemos para a vida de Nossa Senhora. Ela se colocou como a serva do Senhor, a humilde serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade, segundo a vossa palavra. E é desta maneira que nós temos que agir no nosso dia a dia. Santo Ambrósio, ele fala o quê? Que os sinais são para os que não creem. E a fé para os que creem. Por isso Jesus critica essa geração má. Que está em busca de sinais para acreditar e aderir a Ele. Nós temos que lembrar o seguinte. Nós não temos que ver sinais, enxergar sinais para crer. Não, nós temos que crer. E a partir daí nós vemos, vamos começar a enxergar quantas maravilhas e graças o Senhor realiza diariamente em nossa vida. E nós vemos que Jesus deu exemplo aqui também da rainha de Sabá. Ela que era pagã. Ela fez longa viagem para ouvir o sábio Salomão. E o profeta Jonas não fez milagres em Nínive. No entanto, a sua presença, a sua pregação levaram o povo a se converterem a Deus. Pois bem, tanto a rainha de Sabá como os ninivitas irão depor contra a geração do tempo de Jesus. Jesus que é maior do que os profetas. Maior do que o rei e sábio Salomão. Maior do que Jonas. Ele é o rei e o sábio por excelência. E o povo de Nínive acreditou na pregação de Jonas e se converteu. Salomão consegue atrair admiração pela sua sabedoria. O evangelista então apresenta Jesus como alguém maior do que esses dois. E mesmo assim, muitos não acreditam nele. E querem sinais estrondosos para acreditarem. A fé não pode se basear em milagres. Mas ela pode provocar milagres. A fé que depende de sinais maravilhosos é uma fé frágil. Jesus não deseja forçar ninguém a segui-lo. Mais do que buscar sinais, nós precisamos também ser sinais de Deus. Sinais vivos que levam as pessoas a acreditar no Cristo, no seu evangelho. Por meio da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa vivência cristã. Nós poderemos ser esses sinais que onde o próprio Jesus é o sinal e nós somos reflexo do sinal de Deus. Essas pessoas que apontam para o amor e a misericórdia de Deus. Portanto, não vamos ficar exigindo sinais. Jesus nos alerta. Sejamos sinais vivos e acreditemos em Deus. E Deus quer e pode realizar grandes milagres na sua vida. Mas não é isso que deve basear a sua fé. Você deve crer, ser esse servo obediente a Deus, humilde, como a Virgem Maria. E você começará a enxergar a vida e as bênçãos e graças que Deus realiza e está sempre realizando aí no seu dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.